Minha vida não é vida sem o teu amor O que me esquenta nesse frio é teu calor Por mais que eu queira não consigo disfarçar A vontade louca de te amar e te amar E viva assim e sonhar O tanto que te quero Sou um boêmio louco Mas pra você me entrego Te entrego minha vida e juntos podemos sonhar Viva te amar O meu coraçãozinho é todo seu Seu é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu é meu, é meu e assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu é meu, é meu e assim sonhar O meu coraçãozinho é todo meu Vem me falar de amor comigo Te entrego minha vida e juntos podemos sonhar Viva te amar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Meu é meu, é meu e assim sonhar O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é seu, é seu pra te cuidar Sabes que o coração é todo meu Seu, é seu, é seu, é meu e assim sonhar Ai bebê Larguida é Rita de Berrymano O meu coraçãozinho é todo seu Seu, é 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 seu, é